Olá Marcelo, tudo bom? Galera, tem um ritmo de férias já, tá? Um monte de carro trabalhando aqui, agora deve ser umas 8 horas da noite. Aqui esse Gol aqui tá finalizando, aqui fizemos um funcionamento, tá finalizando aqui a parte de suspensão que tá dando a batidinha. Esse carro aqui vai arrancar a almocinética, porque tá instalando. Esse carro aqui tá com a caixa tirada. Esse carro aqui é um Astra, vamos tirar, vamos ver o vazamento nele na suspensão. Esse I30 aqui, tão trocando correio adentado, fazendo a revisão, tá? E aquele carro ali, tão mexendo no motor dele. Isso tudo até sexta-feira, tem carro agendado pra amanhã, tá chegando aí. Graças a Deus, tem serviço marcado 2020, tá? Pra 2020, dia 20 de 2020. Beleza? Então, valeu galera, forte abraço, com Deus. Caixa do C, Master Day. Se quiser fazer serviço, só o ano que vem.